Lá no 247, em prensa escocesa entra no caso Nathalie Urban e cobre investigação sobre violência física e psicológica. Jornalista John Ferguson afirma que os policiais investigam as evidências de abuso doméstico. Se há evidências, tá gente? Não tá cravando aqui se tem ou não. Jornalista John Ferguson, repórter do jornal Sunday Mail, da Escócia, entrou no caso da jornalista Nathalie Urban, que foi correspondente da TV 247 do Reino Unido e revelou em sua reportagem que a polícia trabalha com a possibilidade de que tenha ocorrido violência física e psicológica contra a jornalista brasileira antes do desfecho trágico que ela levou à sua morte. Ela caiu de uma ponte, tá gente? Nathalie saiu de férias entre os dias 7 e 21 de setembro com o noivo australiano Damian Minard. Os dois viajaram para a Tunísia e logo se casariam, se casariam em outubro parece. E aí eu fiz uma confusão também em alguns cortes. Esse rapaz era noivo e ela foi casada com um rapaz chamado Alan Urban, que deu entrevista para o G1. Mas houve um rompimento da relação após a viagem. Os dois viajaram para a Tunísia e logo depois se casariam, mas houve um rompimento da relação logo após a viagem. Ela voltaria à TV 247 na segunda, dia 23, mas não fez mais contato com a equipe. Na madrugada desse dia, ela se acidentou numa ponte em Indimburgo, foi socorrida, mas não sobreviveu aos ferimentos. A morte gerou comoção no Brasil e cobranças de elucidação do caso por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama Rosângela Janja Lula da Silva e da ministra das Mulheres Cida Gonçalves. Na sexta-feira, seu coração e seus rins foram doados. No último, gestos de empatia e generosidade. Leia abaixo a reportagem de John Ferguson no Sunday Mail. O presidente do Brasil pede investigação sobre trágica morte da jornalista em Indimburgo. Amigos acreditam que Natália foi vítima de abuso doméstico antes de tirar a própria vida. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu uma investigação sobre a morte em Indimburgo de uma das principais jornalistas de seu país. Natália Urban, de 36 anos, morreu na semana passada. Mas o Sunday Mail revela que figuras políticas, amigos e colegas estão exigindo que a polícia investigue alegações de abuso doméstico, físico e mental, no período em que antecedeu a tragédia. Vimos correspondências com a polícia da Escócia, nas quais os policiais reconheceram que há evidências de suposto abuso doméstico no caso de Natália, que confirmam que agora isso será investigado. O presidente brasileiro, Lula da Silva, disse que Natália era uma analista internacional e uma jornalista excepcionalmente competente e dedicada. Ela era jovem, com um futuro brilhante que, infelizmente, foi interrompido prematuramente. Esperamos que todas as circunstâncias que envolvam sua morte sejam devidamente esclarecidas. Natália nasce em São Paulo, estava programada para falar em um evento na conferência do Partido Trabalhista em Liverpool, mas não compareceu, o que gerou preocupação. Na segunda-feira, nas horas que antecederam sua morte... Aí é uma coisa que é controvérsia isso aqui, né? Deixa eu dar uma atualizar. Deixa eu dar um probleminha, 247. Na segunda-feira, nas horas que antecederam sua morte, ela postou mensagens finais comoventes na sua conta do X, afirmando que estou realmente desesperada com toda essa situação e demais. Preciso reorganizar financeiramente e... Ou eu vou acabar sem teto, por favor, se alguém estiver contratando na Escócia, me avisa. Acho que nunca estive tão deprimida na minha vida. Natália era apresentadora e correspondente do canal de notícias online Brasil 247 e vivia na Escócia há cerca de 10 anos. O colega de Natália, Brian Meere, que vive no Brasil, disse é necessário uma investigação completa da polícia sobre as circunstâncias. O ex-líder trabalhista Jeremy Corbyn, que também conhecia Natália, pediu respostas sobre a sua morte. Ele disse, Natália é uma jornalista destemida. A sua morte é uma tragédia e me entristece profundamente. Eu eicou o pedido do presidente Lula por clareza neste caso. Essas mensagens no X, gente, o pessoal não sabe se foi ela, tá? De fato, foram postadas mensagens na rede social X. Eu estou tentando ser responsável aqui na cobertura. E essas são as informações que a gente tem, tá? Marli, obrigado pelo carinho, viu? No final de semana a gente recebeu umas críticas meio pesadas. Ô, louco! Obrigado, Marli, querida. Poxa vida! Que coisa boa, gente. Xanda ainda mandou mais um. Ó, gente, então Marli fechou aqui as nossas continhas da live. Quem quiser contribuir com mais Pix, agradeço muito. Mas Marli fechou bem o Notícias da Manhã neste mês de setembro. Na verdade, a contribuição dela é para outubro, mas já está nos ajudando tremendamente. Então, essa é a notícia da Natália, tá, gente? Fala, pessoal da Folha Democrata. Aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então, a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix. Você nem precisa usar o cartão de crédito. Você pode fazer o Pix, além das nossas metas por live, que é de cem reais no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata.gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então, é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$ 20,00 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos três livros. Temos ainda um quarto livro para a gente dar de presente no folhademocrata.gmail.com ou no pedrozambarda.gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia, gente. Vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.